Irmãos, fala assim, Deus obrigado por eu estar vivo aqui hoje. Eu amanheci e anoiteci. Tem muitas pessoas que amanheceram e não anoiteceram porque a morte levou. E eu estou aqui vivo para te agradecer. Pode adorar, Deus. Rai, abaga, sura, managa, sébias. Eu estou feliz, irmão, o motivo é esse, porque Deus me deu a vida. Lá na nossa igreja está velando uma mulher de 505 anos, que morreu e vai ser enterrada amanhã. E o Senhor nosso Deus nos trouxe até aqui, convida para adorar a Ele. Então nós temos motivo para adorar a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Convida Ele para caminhar contigo em 2020. Fala assim, Deus, caminha no meu caminho. Fala na minha boca. Olhe os meus olhos. Pensa na minha mente e seja o meu caminho, Deus. Abaga, sura, abaga, sébias. Cante esse óbvio. Divino companheiro do caminho, Tua presença sinto logo ao transitar. Já te se faz de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita. O amor, quem sabe que anda bem forte é a senhora. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para gozar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Jesus. Continua comigo, Jesus. No meio da caminhada, que muitas vezes é difícil. A sombra da noite aproxima, mas o Senhor é luz. A sombra da noite se aproxima, e nem o tentador vai chegar. Não, não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me, até chegar. Eu quero ir até o final de você. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para gozar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.